E aí, tudo bem? Eu sou o Conrado aqui do canal da Games on News e hoje eu estou trazendo um vídeo curto, dando alguns avisos e fazendo alguns comunicados para vocês. Primeiramente eu quero falar sobre uma enquete que eu estou fazendo lá no meu site, gamesonews.com E eu quero saber através desta votação se vocês preferem que eu faça dois vídeos semanais com cinco notícias por vídeo ou vocês querem que eu faça um Drop News. Esses Drop News aí vão ser vídeos curtos de no máximo três notícias, varia entre duas ou três notícias, vai depender da minha disponibilidade e ali eu vou estar comentando sobre elas. Então acesse o link que está na descrição, direto para a enquete, vote lá e me dê a sua opinião do que vocês preferem. Eu também quero falar um pouco sobre uma equipe gamer que joga League of Legends. Eu também quero falar sobre a equipe Games News, um grupo de jogadores de League of Legends de Portugal que estamos ajudando em uma parceria. Vai ter um link na descrição para a fanpage deles, então vai lá, acesse o link. No site eu também estou publicando diretamente algumas coisinhas sobre eles, sobre as partidas de League of Legends. E é isso aí. Então galera, eu vou ficando por aqui. Dá um joinha se gostou do vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, adicione aos favoritos, compartilhe, ajude na divulgação. Então acesse o site kgamesonnews.com, vote lá e dê a sua opinião que é muito importante para mim. E nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Então um abraço e até mais.